Estamos ao vivo aqui com Entre Nós e já fazendo agora a conexão diretamente com Brasília, a Carolina Vilela que está com a gente. Boa tarde, Carol. Oi, boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui. Carol, vamos lá. Tem muito assunto. Você decide, quer começar falando de Bolsonaro no TSE ou a pauta financeira e econômica no Congresso? Pois é, a gente tem muita coisa rolando por aqui, né? Tem o arcabouço fiscal amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, previsão de votação em plenário ainda na terça ou na quarta. Já tem sessão ali deliberativa já reservada para isso. Tem essa questão do TSE envolvendo essa ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem a sabatina do Zanin, tem muita coisa. Mas a gente pode começar pelo Bolsonaro, porque lá no TSE, o TSE já reservou pelo menos três sessões só para o julgamento, né? Esse julgamento que começa agora na quinta-feira, dia 22, e que julga uma ação do PDT que diz que alegou nessa ação o PDT que o ex-presidente Bolsonaro cometeu abuso de poder. Por quê? Em junho de 2022, ele convocou, ele convidou embaixadores para o Palácio da Alvorada, fez uma reunião, reunião que foi transmitida pela TV estatal, né? E ele apresentou ali acusações contra as urnas eletrônicas sem provas, quando já era pré-candidato à presidência da República. Então, essa ação começa a ser julgada no TSE agora, dia 22. O corregedor é o ministro Benedito Gonçalves. A gente tem informações de que o voto dele é longo. Então, essas três sessões podem, inclusive, não ser suficientes, né? Então, esse julgamento pode se estender, porque a gente tem também agora o recesso do judiciário. Então, muita coisa pode acontecer. E se o presidente for considerado, o ex-presidente for considerado inelegível, são oito anos. Então, há juristas que dizem que ele já não poderia disputar a partir de 2030 e estaria ainda inelegível. E há outros especialistas que dizem que a decisão valeria até 2032. Então, é um julgamento que promete ser muito longo. No dia 22, o julgamento começa com a leitura do relatório. O relator, o ministro Benedito Gonçalves, apresenta ali o relatório, né? Depois, o julgamento vai ser aberto para os argumentos da defesa, da acusação, do Ministério Público Eleitoral. E a gente lembra ainda que, nessa mesma ação, o relator, o corregedor também, ele aceitou incluir aquela minuta de teor golpista que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Anderson Torres. Então, essa minuta foi mantida nessa ação. A defesa de Bolsonaro disse que não tinha a ver com os fatos, pediu para retirar, mas não, ela continua lá. Então, deve fazer parte também dos votos dos sete ministros. Adriana? Esse é um ponto polêmico, uma vez que foi incorporado ao processo um documento que não tem ligação direta com a reunião no Palácio da Alvorada, em que o então presidente Bolsonaro difamou o sistema eleitoral, espalhou um monte de fake news sem nenhuma comprovação de nada, e por isso a gente se refere ao que ele divulgou como fake news. Mas, de fato, é um ponto polêmico, que em outras situações o TSE já decidiu diferente. Não aceitou, por exemplo, documentos e provas e indícios produzidos depois, no caso do julgamento da chapa Dilma Temer, quando esse caso estava em julgamento no TSE. Então, é um ponto de polêmica. Mas, de qualquer forma, pelo contexto todo do momento em que o então ajudante de ordem de Bolsonaro está preso, e a cada novo capítulo da investigação da Polícia Federal, novos detalhes do roteiro golpista, do roteiro de tentar anular as eleições e instaurar um golpe de Estado no país, instalar um golpe de Estado no país, isso, de alguma forma, faz com que o julgamento também esteja, está nesse contexto de suspeita, cada vez mais referendada pela investigação da Polícia Federal, de uma armação de um golpe. E isso vai acabar influenciando também o voto dos ministros, né, Carol? Com certeza, porque a gente vê a cada semana novos desdobramentos, né? Então, havia ainda, inicialmente, aquela expectativa bem otimista, né, diga-se de passagem, da defesa do ex-presidente Bolsonaro, de que era possível reverter esse quadro, alegando que não era algo tão grave, assim, que justificaria torná-lo inelegível. Mas a gente vê agora, na última semana, a revelação desse relatório da Polícia Federal, em que aponta ali a questão do golpe, né, que estava sendo traçado também por militares da ativa, mensagens que foram encontradas no telefone do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Então, a cada novo fato que vai surgindo e que leva para esse planejamento desse golpe, então, a gente acredita que os ministros estão atentos a todo o cenário e isso deve se influenciar. E, como você mesma disse na abertura, o placar também não deve ser tão favorável, né, porque a gente tem ali, entre os ministros do TSE, o único indicado pelo Bolsonaro é o Nunes Marques. Então, mas ainda há a expectativa de que seja 7 a 0 ou 6 a 1, de toda forma, Bolsonaro, então, se tornaria inelegível. Só que a gente, acompanhando aqui, acredita que isso não acaba essa semana, viu? Porque, além dos votos extensos, o que já é de praxe no judiciário, ainda tem a questão de que, se algum ministro pedir vista, se pedir mais tempo, mais tempo para analisar o caso, então, aí isso se prolonga, Adriana. Muito bem. E por falar não acaba nessa semana, vamos falar de regra fiscal, que já não acaba faz bastante tempo, né? Está chegando no Senado, Carol, e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve começar o trabalho em cima do texto, justamente amanhã. E a gente sabe que o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, não gosta de regime de urgência, então, justamente por causa disso, não vai direto para o plenário, vai passar antes por essa comissão específica. E a gente sabe também que o Senado vai propor muitas mudanças no texto, talvez dezenas de mudanças ali no texto que veio da Câmara. Vai dar tempo de fazer tudo até o recesso de 18 de julho? É o que eles querem, principalmente o relator, né? O senador Omar Aziz, ele já fez apelos para os integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos, pelo amor de Deus, pediu para ninguém pedir vista, para aprovar logo o relatório. Ele já confirmou que vai, sim, fazer mudanças. Ele vai retirar ali o Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação, e também o Fundo Constitucional do Distrito Federal, do limite do teto de gastos. Então, esses pontos ele já confirmou que vai retirar. E deve mudar também o cálculo, porque a gente lembra que na semana passada, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse o seguinte, que se o cálculo for mantido da forma que está, calculando ali o IPCA do intervalo de, se eu não me engano aqui, de julho a julho, as perdas podem chegar a 40 bilhões. Então, ela fez um apelo também para que esse cálculo seja revisto e esse período seja modificado. Omar Aziz já acenou que sim, ele procurou ali a consultoria técnica do Senado, e ele pode, sim, também acrescentar, entre as mudanças, alteração desse cálculo, prevendo ali um outro período de inflação. E aí, se houver mudanças, o que acontece? Vota na Comissão de Assuntos Econômicos, o relatório, e aí vai direto para o plenário. Já tem sessão reservada para quarta-feira. Depois, volta para a Câmara, porque se o texto for modificado, tem que passar de novo pelos deputados. E o Omar Aziz disse que já acertou com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para também dar agilidade nessa votação lá na Câmara. Então, isso estaria em negociação para que, quando retornar para a Câmara, os deputados também votem rapidamente, com expectativa de finalizar esse trâmite ainda em junho, porque a gente sabe que no dia 18 de julho começam as férias, começa o recesso parlamentar. Tá certo, Carol. Vai dando notícias para a gente aí, ao longo da semana vai ter muito assunto. Obrigada demais, viu? Obrigada, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.